A Guerra Fria tinha dois polos. Vamos conversar sem juízo de valor, de maneira neutra, sobre o lado soviético. A vitória na Segunda Guerra fortaleceu o governo stalinista. Assim, o início da Guerra Fria coincidiu com o auge desse regime. Na tentativa de eliminar todo e qualquer opositor, Stalin realizou perseguições durante a década de 1930, os chamados expurgos de Moscou. Houve expurgos em várias outras regiões da União Soviética. Nessas perseguições, os indivíduos acusados de conspirar contra o regime foram mortos ou enviados para campos de trabalhos forçados, os chamados gulags. A Guerra Fria reforçou a desconfiança do governo soviético, estimulando a ampliação do controle e da perseguição sobre a população. Os números não são precisos, mas estima-se que a quantidade de mortos pelo governo stalinista passou de 10 milhões de pessoas. Do ponto de vista cultural, a arte que fosse considerada ocidental e burguesa era negada e proibida pelo governo do Stalin. Mesmo assim, surgiram correntes artísticas que nasceram na União Soviética e se espalharam pelo mundo, como o construtivismo, o raionismo, o expressionismo abstrato e o próprio expressionismo, além da arte cartazista. A União Soviética foi inovadora na produção de cartazes, embora esses cartazes fossem, em sua grande maioria, propagandistas do governo. A censura estava presente em todas as manifestações artísticas, tanto nacionais quanto internacionais. O cinema, a música e, especialmente, o rock and roll eram considerados uma arte popular e capitalista. A Segunda Guerra havia devastado a economia soviética. Por causa disso, o Stalin decidiu se concentrar nos seus planos quinquenais. Nesse plano, o investimento era feito principalmente nas indústrias de base, energia, infraestrutura, exploração de recursos naturais estratégicos, comunicação e siderurgia. Isso tudo para acelerar a industrialização. O governo também coletivizou a posse da terra. A produção agrícola teve uma redução, mas não repetiu mais as crises de fome da década de 1930, garantindo, com isso, um crescimento acelerado da produção industrial. Foi esse crescimento que forneceu as bases para a corrida armamentista soviética contra os Estados Unidos e os recursos necessários para os investimentos no programa espacial. O avanço das forças soviéticas durante a Segunda Guerra resultou na ocupação de diversos países do leste europeu e as conferências que ocorreram ao longo da Segunda Guerra apenas ratificaram essa zona de influência soviética. Uma das estratégias utilizadas foi a criação do Conselho para Assistência Econômica Mútua, o Comecon, entre os países do leste europeu e a União Soviética. O objetivo era a reconstrução da Europa. O regime socialista foi imposto nesses países, passando a ser permitida a existência de apenas um partido. Além disso, como uma resposta à criação da OTAN, o leste europeu fez um acordo de cooperação militar chamado Pacto de Varsóvia. O Stalin implantou um regime totalitarista cruel e genocida. Após a sua morte em 1953, o seu sucessor Nikita Khrushchev deu início a um processo de desestalinização do regime soviético, desarticulou o sistema repressivo e levou a público todos os arquivos da época do Stalin. Dessa maneira, a população do mundo pode ter acesso ao que acontecia dentro dos gulags. Acredita-se que mais de 20 milhões de pessoas tenham sido enviadas para esses campos de trabalho forçado. O período do governo do Khrushchev e dos presidentes que vieram após foram marcados pelo apogeu do regime soviético. A economia já estava plenamente recuperada, os soviéticos conseguiram igualar seu potencial nuclear ao dos Estados Unidos e se encontravam na frente da corrida espacial. Esse fortalecimento possibilitou um abrandamento da postura mais agressiva que tinha sido adotado pelo regime, tornando possível o início de um período chamado de coexistência pacífica. Porém, os dois países entre si tinham uma coexistência pacífica, mas eles se enfrentavam utilizando as guerras de outros locais, como as guerras da independência na África e na Ásia. Exemplos claros disso foi a Guerra do Vietnã, os conflitos no Afeganistão e a guerra pela independência em Angola. Na década de 1970, ocorreu uma grave crise de petróleo. Essa crise foi mundial e os efeitos foram danosos para a União Soviética. A falta de uma economia de mercado, baseada no crescimento da produção de bens de consumo e um sistema financeiro robusto, gerou crescentes problemas à União Soviética. Portanto, a partir da década de 1970 e início da década de 1980, a indústria soviética foi ultrapassada em diversos ramos pela indústria estadunidense e o sistema socialista começou a apresentar os primeiros sinais de esgotamento. No final da década de 1980, o regime quebrou, deixando de existir. Então é isso. Qualquer dúvida, é só me procurar.